Música Pedi pra descer Eu quis andar na praia só Só andar com você Pedi pra descer Eu quis andar na praia só Só andar com você Mas a volta é longa, eu sei Mas a volta é longa, eu sei Faz tanto frio afora Faz tanto frio embora Tanto tempo faça Esquecer Faz tanto frio afora Faz tanto frio embora Tanto tempo faça Esquecer Faz tanto frio afora Faz tanto frio afora